Galera, se liga, hoje uma das facas mais desejadas do CS é uma Butterfly Doppler ou Gemadoppler. Agora, eu tô achando sensacional as facas Gemadoppler do CS2, tá? E hoje a gente vai tentar pegar uma faca dessas. Esse é o objetivo máximo desse vídeo, cara, pegar uma dessa belezinha aqui. E tipo, conseguir esse feito abrindo uma caixa da Valve é quase que impossível, pelo menos eu acho que você teria que abrir muitas caixas. E quando eu falo de abrir caixas, eu sempre prefiro abrir aqui no Keydrop, porque as chances são muito melhores pra você lucrar. Então eu encontrei uma caixa que ela tá num intermédio, assim, de preço, que pode vir essa Butterfly Gamadoppler. E a gente vai apostar nessa caixa hoje, que é a caixa das Tartarugas Ninjas, mano. Se liga só o que dropa dentro dessa caixa. Ó, custando seus 358 reais, essa caixa nos dá uma chance aí de dropar diversos itens insanos, como, por exemplo, a WP Fade, a Cavulcan, Alp Lighting Strike, Butterfly Gamadoppler, com uma chance de 0.03%, mas que eu vou aceitar e vou, a Scar, abrir algumas vezes essa caixa aqui hoje. Eu vou abrir ela uma vez aqui, solo, tá? Sozinho aqui. E depois a gente vai fazer batalhas, porque eu acho que pra pegar aquela faca ali, a melhor forma é numa batalha contra alguns bots. Nossa, essa Negev aqui custa uma nota, mas ficou na USPzinha, né, no ar. Vamos lá então criar uma batalha com a caixinha Tartaruganinja, vou colocar uns 4 por vez. Beleza, liguei aquele modo Overdog. A gente vai tentar ganhar aqui, sem dropar nada muito caro, mano. Vamos ver se essa tática funciona. Opa, duas facas já de primeira ali, pros bots, nada mal, nada mal. Segunda caixinha. Pô, mais duas facas, eu peguei uma agora. Continuo vencendo a batalha, essa caixa é boa. Acho que a caixa é boa. Opa, quanto vale essa Digo que dropou aqui pra mim? 200 reais, continuamos vencendo. Vamos ganhar a primeira batalha aqui já? Começar ganhando é bom demais, velho. A caixinha promete, galera. 3.600, eu vou vender tudo pra gente continuar abrindo essa caixa na batalha. Caixinha promete. Bom, vamos lá. Se eu ganhar uma batalha no modo Underdog, eu vou fazer uma batalha agora no modo clássico. Eu vou deixar duas caixas contra um bot. Tipo um X1, quase que tipo assim, pra eu dropar uma faca aqui e ganhar tudo. Entrou um player, nem precisei chamar bot. Meu Deus, vamos ripar ele, velho. Vamos ripar ele. Duas skins iguais. Opa, a minha Minimal Wear dele foi o Award, então eu já tô na vantagem. Vamos dropar uma faca. Isso! Beleza, vencemos mais uma batalha. Continuamos. De volta pra estratégia do modo Underdog. Vamos colocar aqui dois bots contra a gente. E pra tentar vencer agora, cinco caixas. Modo Underdog. Com certeza vai cair alguma faca. Tem que torcer pra que quando cair uma faca, seja uma faca cara. Tipo aquela Butterflyzona lá que a gente quer. Mas bora, mano. Não é tão fácil também. A chance de drop dela não é tão alta assim, né? Beleza, por enquanto tudo sob controle. Ó, eu tô com 287. Tô com menos do que os dois bots. Se continuar nesse ritmo, a gente leva tudo de novo. Dessa vez me dando muito bem aqui nas batalhas, velho. Beleza, acho que é nossa. É nossa. Mais uma batalha aí vencida. Caraca, mano. Tô me dando muito bem hoje. Assim, eu acho que existem algumas estratégias pra você tentar vencer as batalhas, né? Uma das estratégias é não colocar muitas caixas. Eu acho que poucas caixas é interessante. Tipo assim, se eu fosse colocar uma, duas, três, uma, dez, vinte caixas aqui, podia no meio do caminho mudar totalmente o rumo da batalha. Então eu acho que cinco, seis caixas é bem interessante. Eu vou colocar quatro caixas no modo clássico agora, um X1. Porque a gente tá fazendo uma no modo Underdog e uma no modo clássico. Tá dando certo. Quando é o modo clássico, eu prefiro um X1. Sei lá. E quando é o modo Underdog, eu prefiro contra dois ou três bots. Vamos lá, mais um X1 aqui, mano. Vamos que vamos. Importante é vencer e tentar pegar essa Butterflyzinha. Ah, comecei mal. Mas essa faca dele também não vale muito, não. Vamos lá. Dropar uma faca aqui do meu lado ajuda. Hum, a 5-7 vale uma grana boa. 260 conto, mas ainda não tô ganhando. Opa, M4 Printstream lá, velho. Mil reais. Aqui a gente perdeu. Nossa, essa caixa dropando M4 Printstream é forte, hein? Acabou, o Sport vai me salvar? Quase me salvou. Vamos arriscar um pouquinho mais. Vamos colocar cinco caixas. Vamos colocar quatro jogadores, ou seja, contra três bots no modo Underdog. Então agora a gente quer que um desses três bots aqui drope aquela Butterfly. A gente não quer dropar nada. Tem essa M9 Lod também que pode vir nessa caixa, que é uma skin muito interessante. E começamos razoavelmente bem. Mas tá todo mundo meio que empatado tirando esse bot aqui do meu lado. Nossa, velho. Nossa, mal pelo Lightning Strike de 3 mil. Eu reclamei porque eu dropei uma faca, né? Não era pra dropar. Mas calma que não tá perdido ainda. Tem duas caixas. Preciso que o bot lá do fim drope alguma coisa muito boa. Ele dropou uma Clássica e o bot do meu lado dropou uma M4 Printstream. Então vou vencer a batalha. Meu Deus, tá muito acirrado. Tá uma diferença de 100 conto. E levamos. Uau, mano. Calma que essa batalha... Eu quero dar uma analisada aqui com calma. Quando eu dropei a Gush Lore pra mim, eu falei... Mano, já perdi a batalha. Não é possível, uma batalha é mais cara até o momento. Cheia de caixas contra três botas. Perdi. Mas aí, mano. Ao mesmo tempo, já veio uma Alp Lighting Strike de 3.500 reais. Inclusive, eu quero pegar uma dessa. Eu não sei necessariamente se eu vou retirar ela do que drop ou não. Porque eu queria uma com float especial, tipo .00. Pra um projetinho meu. Mas a gente pode testar, retirar ela e ver que float que tem. E, mano, tipo assim. Desde quando que essa Alp Lighting Strike tá custando tanta grana? Eu não sei. Mas eu já tenho uma no meu inventário. Eu quero pegar uma segunda pra fazer um projetinho diferente. O que salvou mesmo essa batalha foi essa Classic Blue Steel e essa M4 Print String que os bots aqui droparam, mano. Caraca, velho. Pô, eu vou vender tudo. Menos a Lightning Strike. Galera, tô vendendo tudo, tudo, tudo que eu peguei aqui, tá? E eu não tenho certeza, na realidade, se a Lightning Strike eu quero fazer um projetinho, um craft. Tem que ser Stat Track ou não Stat Track, tá? Eu vou deixar ela aqui, por hora. 3.400, tá? A gente ainda tem uns 7k aqui pra brincar, né? Mas leva em conta a Alp Lighting Strike. Tem uns 10 mil aqui de banca no Keydrop. E ainda tem o evento que tá rolando, esse evento Arcade Madness. Galera, nos últimos dias eu não postei muitos vídeos aqui no canal. Tava até com saudade de vir aqui no Keydrop abrir caixinhas. Mas eu tava muito doente, mano. Enquanto isso, vamos abrir aqui algumas caixas mais baratas. Porque, cara, o lucro já tá tão bom hoje que eu tô até com medo de estragar. Eu vou abrir essa caixinha que a gente tava fazendo batalhas pra ver se ela não dropa a Butterfly. Em breve eu dou mais detalhes. Eu solto mais detalhes a respeito da Alp Lighting Strike. O que eu pretendo fazer com uma dessas aqui, tá? Segredo, segredo, mano. Eu tenho uma outra aqui no meu inventário, né? Eu já mostrei pra vocês essa que eu comprei recentemente. Com os stickers do VSM e tals. Mas eu tô pensando em fazer algo diferente. Que envolve também um Pro Player. E já que apareceu aqui no Keydrop uma Lightning Strike, né? Por que não? Eu vou até checar aqui no Upgrader. Se tem ou se não tem Lightning Strike Stat Track, mano. Eu acho que no Keydrop não tá tendo no momento, velho. É, ela é um pouco mais cara. Ela já vai com uns 4 mil e pouco. De qualquer forma, o objetivo continua. Tentar pegar uma Butterfly Gema aqui no Keydrop. A gente tem 15 dias ainda rolando nesse evento. E eu vou fazer um próximo vídeo aqui. Dando um pouco mais de atenção pra essa caixa das Tartarugas Ninja aqui de 350 pila, velho. Assim, 0.03% é uma chance baixa pra você abrir a caixa e tentar dropar. Mas na batalha, você pode pensar que é uma chance diferente, né? Já que são, às vezes, 4 jogadores ao mesmo tempo abrindo, né? Quase como se fosse 4 vezes mais chance. Eu vou abrir uma última vez essa caixa aqui. Eu não gosto muito de abrir caixas mais, velho. Tipo, abrir só as caixas, vocês sabem. Eu prefiro fazer as batalhas. Eu acho que é um pouco mais justo. Mas enfim, eu vou chegar aqui no Arcade Madness. Que é o eventinho que tá rolando aqui no Keydrop, né? E eu gosto de jogar esse joguinho aqui do par, mano. Pra tentar encontrar os parzinhos. Ah lá, encontrei um parzinho. Ganho uma skinzinha 40 pila, velho. Isso aqui é muito bom, mano. Esse eventinho aqui tá muito bom. Você tem que, aleatoriamente, tentar encontrar os pares, tá ligado? Acontece que eu sou muito bom nisso, velho. Eu não consigo perder, tá ligado? Não, tô brincando. Mas ó, ele até revela pra gente ali. Tem um monte de lado a lado, mano. Será que tem dois lado a lado aqui? Estrela. Estrela é bom. Se eu pegar outra estrela, é god. Hum, moeda. Estrela é a melhor recompensa, mano. Ah, peguei a moeda. Tá ótimo, tá ótimo. Esse joguinho é meio viciante, velho. Eu gosto desse joguinho. Ah lá, de primeira. Boa. Fiz o que eu queria. Mas assim, se você não tiver com o saco, né? Você pode chegar aqui e, por exemplo, colocar um monte de pontos de uma vez aqui pra trocar por um skin. Sei lá, vamos imprimir uma skin aqui de 5 mil pontos. Só pra gente ver o que que vai vir. Ah lá, uma glockzinha 17 pila. Além do que, você pode vir só nas cartas aqui, ó. Ih, abrindo umas cartinhas. Olha, barulhinho gostoso de descer o cano lá do Mario. Você pode abrir nas cartinhas aqui. Pelas minhas contas, o que mais vale é o joguinho das cartas. Joguinho dos pares, né? De você achar duas cartas correspondentes aqui. O custo de revelar uma dessa é 500, mas às vezes com 1.000 você já consegue uma boa recompensa. No caso aqui, ó, gastei 1.500, 2.000. 2.000 já tive uma recompensa de 28 reais, mano. Muito bom, velho. Muito bom. 28 reais com 2.000 pontos do evento. Pô, os pontos estão muito fáceis de ganhar. Pra você ganhar esses pontos aqui do evento, basta você depositar no que drop. Automaticamente, você já vai ganhar alguns pontos de graça. Ao depositar também, usa o código login aqui. Você vai poder participar dos sorteios que eu faço. Tem um sorteio de uma faca dopper rolando. Vou deixar o link na descrição. Galera, por hoje é isso. Na próxima vez que eu voltar, eu vou dar mais uma focada aqui nessa caixa, tá? Pra ver se a gente consegue pegar o drop mais top, que é a Butterfly Game Adopper. Então a gente se vê em breve. Tamo junto. Um abraço. Falou.